Tá estudando osmose e ainda não entendeu o que é pressão osmótica? Então fica nesse vídeo que a gente vai explicar o que exatamente é pressão osmótica. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Miriam Curauti, professora, mestre, doutora e criadora do canal MK Fisiologia. Um canal que tem como principal objetivo descomplicar a fisiologia humana. Então se você tá precisando entender de verdade a fisiologia, já se inscreve no canal e ative as notificações pra você não perder os próximos vídeos que a gente postar por aqui. Agora bora tentar entender o que é pressão osmótica? Bom, pra entender o que é pressão osmótica, a gente vai usar um exemplo. Imagine que aqui eu tenho dois compartimentos separados por uma membrana semipermeável. No compartimento 1 eu coloquei água pura e no compartimento 2 eu coloquei uma solução contendo um molar de manitol, um soluto que não consegue atravessar a membrana semipermeável. Como o manitol não se dissocia quando colocado na água, a molaridade total dessa solução é igual a um molar, ou seja, a osmolaridade dessa solução é igual a um osmolar. Como o compartimento 1 não tem soluto, a osmolaridade é zero, e a água se move do compartimento 1 pro compartimento 2. É como se os solutos presentes no compartimento 2 exercessem uma força que puxa a água do compartimento 1, e essa força é o que a gente chama de pressão osmótica. E lembre-se que essa pressão osmótica é proporcional à concentração de solutos, ou seja, quanto maior a concentração de solutos impermeáveis, maior será a pressão osmótica, e mais água será puxada por esses solutos impermeáveis. Mas a questão é, será que dá para medir a pressão osmótica de uma solução? Tá sim. Perceba que aqui nesse exemplo o compartimento 2 é expansível, se expande, tem tipo um pistão móvel que é empurrado conforme a água se move do compartimento 1 pro compartimento 2. Mas, da mesma forma que a água pode empurrar o pistão nessa direção, eu posso aplicar uma força, uma pressão, geralmente medida em milímetros de mercúrio, na direção oposta. A pressão necessária para que toda a água que saiu do compartimento 1 volte para o compartimento 1 e fique nesse compartimento, adivinha, deve ser igual à pressão osmótica da solução de 1 molar de manitol. Então, se a pressão aplicada for de x milímetros de mercúrio, a pressão osmótica dessa solução de 1 molar de manitol é de x milímetros de mercúrio. Ah, professora, e se no compartimento 2, ao invés de 1 molar, eu tivesse 2 molar de manitol? Bom, nesse caso, a pressão necessária para evitar o movimento de água, ou melhor, para evitar a osmose, seria o dobro da pressão osmótica da solução de 1 molar de manitol, ou seja, 2x milímetros de mercúrio. Pois se a concentração desse soluto impermeável aumenta, a pressão osmótica da solução aumenta proporcionalmente. Então, não se esqueça que a pressão osmótica nada mais é do que a força ou pressão que deveria ser exercida para impedir a osmose, ou seja, a pressão que deveria ser exercida para se opor à força que uma determinada concentração de solutos impermeáveis exerce para puxar a água de um compartimento para o outro. Tá, professora, mas para que eu preciso entender o que é pressão osmótica? Existe uma pressão osmótica muito importante no plasma sanguíneo exercidas por grandes moléculas, como as proteínas, que geralmente não conseguem sair livremente dos vasos sanguíneos, sendo, portanto, considerados solutos impermeáveis presentes no plasma. Sendo solutos impermeáveis, as proteínas plasmáticas exercem uma pressão osmótica dentro dos vasos sanguíneos, que a gente chama de pressão oncótica, ou pressão coloidosmótica. Essa pressão osmótica exercida pelas proteínas no plasma sanguíneo evita que a água se acumule nos tecidos, pois essa pressão osmótica pode puxar o excesso de água nos tecidos, puxando essa água para o interior dos vasos sanguíneos. E aí, lembra que a pressão osmótica é proporcionar a concentração dos solutos impermeáveis. Então, imagina o que pode acontecer com a pressão oncótica se a concentração das proteínas plasmáticas diminuísse. Com menos proteínas no plasma, a pressão oncótica iria diminuir, e se essa pressão diminui, a força que puxa o excesso de água nos tecidos diminui. Logo, menos água volta para o interior dos vasos sanguíneos, e a água pode se acumular nos tecidos, provocando um inchaço devido ao acúmulo de líquidos, que a gente chama de edema. A fisiopatologia do edema vai ser mais explorada quando você estiver estudando o sistema cardiovascular e linfático. Mas se você não entendeu que a pressão osmótica, e que a pressão oncótica, o coloidosmótica, é a pressão, é uma pressão osmótica exercida pelas proteínas plasmáticas, vai ser muito difícil você entender o edema. Fica a dica. E aí, gostou do vídeo? Se gostou, não esquece de curtir e compartilhar com aquele seu amigo que também está precisando estudar esse conteúdo. E se você já me acompanha por aqui, já sabe que você pode se tornar membro do canal e ter benefícios exclusivos. Mas talvez o que você não saiba é que agora a gente tem um site onde você pode adquirir os slides, os nossos slides, para você fazer suas anotações enquanto assiste às videoaulas. Vai lá dar uma olhada nos slides que já estão disponíveis e também nos e-books com questões comentadas para você arrasar na fisiologia. Vou deixar o link do nosso site aqui na descrição do vídeo. Bom, a gente vai ficando por aqui. Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários que a gente tenta responder. Beleza? A gente se vê num próximo vídeo. Abraço! E aí Legenda por Sônia Ruberti